O que é Jesus? Dia, 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 deixarei a luz brilhar Segunda-feira, servivo a Jesus Na terça-feira, Jesus me dá poder Na quarta-feira, também diz me vai orar Na quinta-feira, eu devo testemunhar Na sexta-feira, vão os convites começar No sábado, a Bíblia sempre estudar Domingo eu, na igreja vou estar Dia, 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 deixarei Deixarei a luz brilhar Por onde eu andar Eu vou deixar brilhar Jesus Jesus Irei trabalhar Eu quero refletir O amor O amor E a proteção De Tua salvação Dia-dia, 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 dia-dia Deixarei, deixarei a luz brilhar Mesmo no lar, sim, deixarei brilhar A trabalhar, sim, deixarei brilhar Estando alegre, sim, deixarei brilhar Em aflições, sim, deixarei brilhar Com inimigos, sim, deixarei brilhar Em tentações, sim, deixarei brilhar São o doente, sim, deixarei brilhar Até a morte, sim, deixarei brilhar Dia-dia, 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 dia-dia Deixarei, deixarei a luz brilhar A morte, sim, deixarei brilhar